Fala aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, JJ Garage trazendo mais vídeo para vocês pessoal. E vim mostrar aqui mais essa gambiarra para vocês, mais essa gambiarra, esse ajuste técnico aqui que eu fiz para vocês. O que que é isso pessoal? Como vocês podem ver, é um pedestal caseiro para gravar vídeo, feito de cano de PVC. Não ligue muito pelos rabiscos na parede ali, que quem tem filho pequeno sabe como é que é isso. Mas vim mostrar aqui para vocês que dá para você fazer aí em casa sem estar gastando muito. Eu nem sei o valor mais ou menos de um pedestal desse assim, novo para gravar vídeo assim, mas é meio caro. E como é que eu fiz isso aqui pessoal? Cano de PVC e para ajustar a altura dele, aqui em cima é um tripé daqueles pequenininhos que vende na Shopee. Até eu gravei um vídeo nesse aqui do canal já, ele é de ferro bem feito e aqui tem um negócio para ajustar o ângulo dele, né? É bem bonzinho ele, né? Quebra um galhinho, né? E o bom é que ele coube certinho aqui, ele coube certinho aqui, na base aqui, né? Esse cano, deixa eu ver se consigo achar o diâmetro dele. Ele é de água, né? Ele é de água, só que ele não é daquele de... Deixa eu ver se eu acho aqui o diâmetro dele que está bem apagado, pessoal. Ele é um pouquinho mais... É... Um pouquinho mais grosso daquele normal. Daquele normal de água, né? Eu tenho aqui ó, vou mostrar aqui para vocês. O pé dele eu usei aquele normal de água mesmo, que acho que é... Eu não sou ruim para caramba de medida, pessoal. O pé dele eu usei um... Um pé de árvore, de árvore de Natal. A gente jogamos a árvore aqui de casa de fora, né? Não ia usar mais. E tem vários tipos desse pé aqui, a maioria dele é dobrável, né? Que facilita muito, né? Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou tirar aqui e eu fiz ele ajustável, pessoal. Ó, tá vendo? Ah, essa altura aqui tá muito alta. Essa altura aqui mais ou menos é... É a altura minha que pega aqui da... Deixa eu ligar a câmera aqui. Ligar a câmera não, o celular, né? É a câmera do celular, né? Ó, vou virar a câmera aqui. Olha lá. Pega mais ou menos a altura minha, ó. Tá vendo? E aí, pessoal, beleza? Dá hora, né? Pega mais ou menos a minha altura. Tô gravando com o celular da minha esposa aqui, ó. Olha lá. Então... Ah, então eu quero... Quero deixar ele mais baixo. Eu vou... Ligar nele que falta bater uma... Um spray nele, que é um spray preto, né? Pra... Pra até ficar mais um pouquinho melhor, né? Que tá... Aí fica mais profissional. Depois você pode pintar ele da cor que você quiser, né? É que eu não tive tempo ainda de pintar. Pintar, né? Então aí eu quero fazer... Ah, essa altura eu deixei aqui por enquanto três ajustes. Tem um aqui, outro aqui, né? Mas eu tô pensando em fazer aqui mais metade desse cano aqui pra deixar quatro níveis. É por enquanto aqui tá com três níveis. E como é que eu fiz aqui? Aqui é simples, né, pessoal? Aqui eu esquentei com... Com soprador térmico. Quem não tem soprador térmico dá pra fazer no fogão. E faz como se fosse uma luva nele aqui, né? Aqui ele sai. É que eu tô com uma mão só. E tá bem encaixado aqui. Mas foi feito uma luva, né? No próprio cano. Deixa eu ver se consigo tirar com uma mão aqui. Ah, isso aí, ó. Uma luva no próprio cano. E você encaixa aqui a altura, né? Então... E aqui, esse pé é dobrável, ó. Ó que interessante. Ele é dobrável. E aqui, esse cano aqui eu usei, ele é um pouco mais espesso. Deixa eu tirar aqui. Porque... Porque é o que eu tinha, né? É o que eu tinha aqui. Tinha faz tempo que jogado as minhas coisas, ó. E ele é um pouquinho mais espesso que esse daqui da... Esse aqui normal. De água aqui, que é... Acho que é... Vou falar besteira aí, mas é... Medida de cano normal aí. Esqueci a medida dele. E ele encaixa perfeito aqui. Que esse outro aqui, ele não encaixa aqui nesse... Na entrada daqui da... Do pezinho, ó. Ó o pezinho que da hora. Ele dobra, ó. Aí pra abrir ele, ó. Depois eu vou... Vou pintar ele todo. Ele e o PVC também de preto. Ó. Então, pra você gravar aí, pra não ficar... Nas coisas aí, ó. Aqui também é mais uma luva. E aqui, como é que eu fiz aqui? Esse aqui, ele entra certinho aqui. Esse aqui eu também tinha nas minhas coisas. E aqui tem um... Tem uma luva, né? Uma luva com rosca. Que... Que... Que tem outra rosca aqui, né? Pra tirar aqui, né? Mas praticamente, como ele tem uma luva aqui, se eu quiser desmontar ele, por exemplo, pra levar... Num carro aí, num porta-malas, é só tirar aqui, né? E aqui foi mais porque ele entra... Ele entra certinho aqui, né? Essa medida aqui, ele entra certinho aqui, então... Então, vocês me desculpem aí que eu não... Sou ruim de medida, né? Mas isso aqui é padrão de fazer encanamento de casa aí, de água. Eu vou... Pera aí, só um minuto. Eu vou... Quer ver? Pera aí. Então, ele é padrão. Cano de... Acho que é 3 quartos. Deixa eu me pesquisar aqui rapidinho. E o outro é um pouquinho maior, né? É... E olha que eu trabalhei na construção civil. É 3 quartos mesmo. 3 quartos. É 3 quartos, 25... É 20 milímetros, né? Aqui, ó... 3 quartos, 20 milímetros. É isso mesmo. Cano de 3 quartos. É que pra medir de cabeça, assim... Esse aqui é de 3 quartos, então... Na verdade, você vai ter que usar se o seu... Se o mesmo pezinho, né? For desse aqui, né? Mas tem vários tipos de pezinho, né? De... De árvore de Natal, né? Facilita muito, né? Dá pra fazer um pezinho assim? Dá, mas é... Dá mais trabalho, né? Arruma um desse aqui no ferro velho. Alguma coisa assim, né? Então ele encaixa perfeito aqui, ó. É que ele... 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 O ângulo dele, ele fecha aqui, né? Olha lá ali. Não vou ter que... Não vou conseguir enfiar com uma... Com uma mão aqui. É meio difícil que ele... Ele... Pera aí. Fechei aqui. Ele fecha. Até é bom por causa disso, ó. Ele fecha, ó. E ele trava. E ele trava bem na... Onde que é a luva? Bem na bordinha da luva aqui, ó. Beleza, pessoal? Então é isso. Pro vídeo não ficar muito longo. Tripézinho caseiro, ó. Aqui tá meia altura. Acho que aqui tem um metro. Tem um metro, né? E tem mais ali... Um pouco menos de um metro ali pra cima. Então tem quatro divisórias. Você pode fazer... A luva ali na divisória que você quer, né? E é isso aí. Deixa o like aí. Inscreva no canal. Deixa eu virar aqui na... Na... Vertical aqui, né? Pra vocês verem aqui, ó. Tem uma noção mais ou menos. Só encaixar aqui, ó. E é isso aí. Deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.